Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, foram para a prova de fogo agora a Pétala, Kirlini e o André. Esses aí vão disputar. Eu quero saber qual será o poder de fogo. Deixa eu ver se a Adriana Galisteu disse para a gente aqui qual será o poder de fogo. É um lacradinho junto com o poder preto. E atenção, tá? Porque sempre tem surpresinha chegando, né? A partir dessa semana, a baia vai ser formada por apenas três peões. Tá esvaziando, né, turma? Tá ficando pouca gente lá dentro. Eu tô achando até que o Colorado vai sentir saudade de tanta gente dormindo com ele, falando coisas. Pois é, mas o jogo tem que continuar. Então, vamos em frente, tá bom? Meu beijo. O que será que vai vir aí, então, gente? O que será que vai vir aqui, ó? Lampião, poder B. O dono deste poder ganhará um prêmio de 10 mil reais se decidir deixar a sede sem água durante 48 horas. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu meteria. Eu falo, vamos ficar sem água. Vamos pegar água lá do coisa lá. E foram aí André, Pétala e Kerline. Com certeza que caso a Kerline ganhe, ela vai meter essa. Se a Kerline ganhar, ela vai falar. Vamos ficar sem água. Se bem que quem se prejudica mais é o Grupo B, que tem mais pessoas, né? Então, vai ter mais pessoas pra trazer água pra galera. Quem vai se prejudicar mais vai ser o Grupo B. Sei lá, cara. O que vocês fariam? Vocês pegariam 10 mil e colocariam no bolso? Ou deixaria a galera 48 horas sem água? Eu deixaria. Eu falava, ó, gente, foi mal aí, gente. Foi mal aí que é meu amigo, mas é 10 continho. E 10 continho cai que nem uma uva, meu amigo. Tamo junto, ou tamo mais tarde com mais gente. É nóis.